Por isso reza, louva o Senhor com esta canção, ergue os teus braços. É teu este momento de adoração Não tenho nem palavras para me expressar No brilho dessa luz que vem do teu olhar Encontro o meu abrigo, o meu lugar E quando estamos juntos, entre nós estás Passando em nosso meio a nos abençoar E tocas com ternura como a tua mão A cada um que abre o coração Minhas mãos Se alegra, minha voz te louva O meu ser Se alegra Quando estou em tua presença Senhor Minhas mãos Se alegra, minha voz Se alegra, minha voz Vai adorando o Senhor, teu Deus Vai confiando O Senhor colocava no meu coração E te convida A louvar o Senhor em todo o tempo E Ele diz Louva, minha filha Louva também por aquilo que aos teus olhos Parece não ter dado certo nesse dia Louva o Senhor Louva o Senhor até mesmo por aquilo que no teu coração Foi queda neste dia Louva o Senhor Porque mesmo com todas estas quedas Com todos estes infortunios Olha onde você está agora Isso é obra do Senhor na tua vida Louva Louva por aquela palavra dura que você ouviu Louva, louva o Senhor Louva o Senhor por aquela traição que você Que você sofreu Louva o Senhor Porque o inimigo de Deus não suporta Não suporta Este louvor que sobe do teu coração Mesmo em meio à dor e ao sofrimento E você louva e você diz Nada vai me separar do amor de Deus O inimigo de Deus quer me fazer acreditar Que eu não sou amado Que o Deus a quem eu adoro não tem poder Que eu não devo confiar no meu Senhor e mais Ele chega até a te oferecer auxílios Em falsos lugares e falsas doutrinas E você agora é chamada em nome de Jesus A renunciar toda Todo este atrapalho que vem das hostes infernais E dizer eu me dobro Eu dobro os meus joelhos Diante do Senhor a quem eu sirvo E eu esperarei dele uma resposta Eu esperarei no Senhor Deus os exércitos A graça que eu estou necessitando Eu não vacilarei Eu não buscarei a Baal Eu estarei diante do meu Senhor Por isso ergue as suas mãos e clama e louva As minhas mãos se elevam A minha voz te louva Minhas mãos se elevam Minha voz te louva O meu céu se alegra Quando estou em Tua presença Senhor